Rebola, 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 vai Vai trava, vai trava, vai trava, vai Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai rabetão, rabetão, vai, vai rabetão Vai rabetão, vai rabetão Eu já falei que esse bitch é viciante Essa menina ela gosta de mexer Tá provocando o seu ex a todo instante Fazendo gera e ela pede só pra mim Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetuda Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetuda Em nome da fama, produções Chamas do surriga, fugir do cavaco O alago abestorado Rebola, 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 vai Vai trava, vai trava, vai trava, vai Vai quica, vai quica, vai quica, vai Mostra a mulher Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Vai rabetão, rabetão Eu já falei que esse beat é venciante Essa menina ela gosta de mexer Tá provocando o seu ex a todo instante Fazendo gera e ela pede só pra mim Vai rapetão, rapetão Vai, vai rapetão, vai rapetão Vai, vai rapetão, rapetão Vai, vai rapetão, rapetuda Vai, rapetão, rapetão Vai, vai rapetão Vai, rapetão, vai rapetão Rapetão, vai, vai rapetão Rapetuda DJ Piu Piu de També